Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos trazer atualizações sobre o recebimento do terceiro submarino do Prosub da Marinha do Brasil, sendo o S-42 Toneleiro. Além dele, também temos a atualização das novas fragatas da classe Tamandaré que está em plena construção e que também serão lançadas ao mar. A Marinha do Brasil, agora no século XXI, começa a dar passos significativos rumo à modernização, com o emprego de novos armamentos, com claro destaque para os submarinos através do programa do Prosub. Poderosas embarcações com sistemas tecnológicos avançados, sistemas sensíveis e também armamentos de quinta geração, o que coloca a Marinha do Brasil em uma posição bem privilegiada, apesar também de desativar várias embarcações. Mas quero deixar claro que várias dessas embarcações estão claramente obsoletas. Do que adianta ter uma grande Marinha com embarcações fracas e obsoletas, é melhor ter poucas embarcações com dezenas de equipamentos e tecnologias de última geração e com uma tonelagem muito maior que das embarcações mais antigas. E voltando ao assunto, a Marinha do Brasil, além de iniciar 2024 com o lançamento do segundo submarino do Prosub, sendo o S-41, o Maitá, já está em plena operação, o segundo submarino, o tonelheiro S-42, também será lançado ao mar nos próximos dias. E no que se refere a embarcações de superfície, o programa das fragatas da classe Tamandaré teve um início muito bem positivo também nesse ano, com a primeira fragata, a F-200, podendo ser lançada ao mar também já nos próximos dias, segundo a Marinha do Brasil. E a segunda fragata teve o corte da chapa iniciado também praticamente no início desse ano, que também já está em plena construção. E embarcações de patrulha? A embarcação, o navio de patrulha de 500 toneladas, que está sendo desenvolvido pela em GEPROM, também já tem verba para iniciar essa construção. Além disso, também tem outra embarcação, outro navio de patrulha da classe Maracanã, também que está em fase final de construção, após anos de atraso. E saindo do setor de dissuasão e patrulha, o navio polar Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil, um novo e navio moderno que está em fase final de construção, também deverá ser empregado a partir de 2025, o que mostra a tamanha capacidade tecnológica e industrial do setor naval brasileiro. A iminente cerimônia do lançamento ao mar do submarino tonelheiro S-42, que é o terceiro submarino do ProSub, marca um avanço significativo no ambicioso projeto do ProSub do Brasil. O evento está agendado para o próximo dia 27 de março, no Estaleiro de Construção Naval de Itaguaí, e é a culminação de esforços tecnológicos e estratégicos, refletindo o progresso da Marinha do Brasil. O submarino tonelheiro, construído pela Itaguaí Construções Navais, com base em projetos franceses Escorpene do Naval Grupo, simboliza não apenas avanços tecnológicos, mas também um aumento considerável na capacidade operacional da Marinha. Este submarino, juntamente com seus predecessores da classe Riachuelo, integra uma frota naval brasileira, fortalecendo a segurança e vigilância das águas judiciais do Brasil. Após ser lançada ao mar, o submarino S-42 tonelheiro iniciará um afins que precedem também o seu comissionamento final ao setor operativo da Marinha. Com sua tecnologia avançada, maior poder de fogo e autonomia aprimorada, contribuirá substancialmente para a eficiência das operações de patrulha e defesa naval. Esses avanços, combinados com os submarinos já em operação, posicionam a Marinha do Brasil com uma frota de cinco submarinos modernos, evidenciando a sua determinação para fortalecer a presença estratégica. Além disso, o crescimento notável da indústria de defesa do Brasil e no setor militar não passa despercebido por observadores internacionais. A Argentina, enquanto ainda contempla novos projetos, tentará saber como irá adquirir alguns submarinos e até mesmo embarcações para substituir algumas obsoletas e, em alguns casos, não tem embarcações específicas, reconhece a impressionante trajetória da Marinha do Brasil no setor naval. O avanço tecnológico e a expertise demonstrados na fabricação dos submarinos brasileiros são fontes de inspiração e referência para outros países da região. Enquanto a Marinha do Brasil trilha um caminho ascendente, a Argentina enfrenta desafios e incertezas quanto ao futuro de seus projetos navais. Essa disparidade destaca a liderança e o compromisso do Brasil em se posicionar como uma potência naval na América do Sul. Em síntese, o lançamento do submarino tonelheiro representa não apenas um marco simbolar para o PROSUB, mas também reflete a ascensão contínua da Marinha do Brasil, influenciando positivamente o cenário geopolítico regional, consolidando a posição do país como protagonista no desenvolvimento e operações de submarinos de última geração. O comandante da Marinha do Brasil, o almirante de esquadra Sampaio Ozen, também revelou em uma entrevista a um canal de personalidades em foco no YouTube, que o programa das Fragatas da Classe da Mandaré enfrenta um déficit de R$ 2,95 bilhões. Essa informação ressalta os desafios financeiros que o programa enfrenta, mas também destaca o compromisso da Marinha do Brasil em fortalecer suas capacidades marítimas. O almirante explicou que o aumento do valor do programa, resultado das circunstâncias externas ao projeto e de condições contratuais, e diante dessa situação, a Marinha busca planejar, junto com o governo, uma nova capitalização da Ingeprom para cobrir os valores restantes necessários para a conclusão total desse programa das novas Fragatas. A apresentação do comandante da Marinha do Brasil também abordou diversos programas estratégicos, incluindo, é claro, o PROSUB, o PRONAPA e o MANSUP. Em meio a esses desafios, há notícias promissoras para o futuro da Marinha do Brasil. Nos próximos três meses, está programado o lançamento ao mar da primeira Fragata da Classe da Mandaré e também o lançamento ao mar do terceiro submarino do programa do PROSUB, marcando um avanço significativo e muito eficiente para a Marinha do Brasil, já que a Marinha do Brasil pretende também não só apenas parar no programa do PROSUB, com a aquisição de quatro submarinos diesel elétricos e um nuclear, pois o projeto inicial da Marinha do Brasil, iniciado em 2008, é a construção de quase 30 embarcações, 30 submarinos. Mas será que a Marinha do Brasil certamente irá avançar para um segundo lote de submarinos do PROSUB? Deixe os seus comentários aqui embaixo, mas as informações que temos, informações antigas, é que o projeto inicial seria sim o desenvolvimento do segundo lote, já que apenas seis submarinos não dão de conta para cobrir toda a gigantesca e vasta costa da Marinha do Brasil. e principalmente na região rica, Amazônia Azul, onde há o pré-sal, e onde é uma área muito cobiçada pelas grandes potências militares. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!